E agora a gente vai falar de tristeza. Tristeza leva ao pessimismo, aos estados emocionais angustiantes, ansiosos ou de raiva, de forma consistente. E o sistema imunológico é o que mais sofre as pessoas que são tristes. O sistema imunológico delas é extremamente baixo, elas são mais suscetíveis a qualquer doença. Então a tristeza, essa figura aí eu acho que representa bem o que eu acho que é tristeza. A tristeza, ela destrói você. Porque tristeza é ter pena de quem? E se eu, eu acho que a tristeza é até pior do que a raiva. Não é que a raiva é de boa não. Porque a tristeza você não externa, você só externa aquela sentimento de pessimismo constante. E a raiva, como você explode muito, vai que alguém na sua família fala, vai procurar terapia, vai fazer terapia. Agora a pessoa que é triste, geralmente ela é o que? Isolada, amuada, fechada. Poucas pessoas mandam ela fazer terapia, porque ela acaba sendo meio quieta. A tristeza incomoda mesmo. A tristeza incomoda mesmo, exatamente, Ilze. Menos ou menos. Exatamente, incomoda menos. A raiva faz mais estardalhaço. Aí a família se movimenta mais pra mandar aquele raivoso fazer terapia. A tristeza o cara fica lá no quietinho, no quarto. Não tô falando de depressão não, tá? Falando de... Exatamente, as pessoas não olham muito. E essa tristeza leva ao pessimismo, leva o imunológico abalado e as emoções influem na saúde. E sobre doença através das propriedades motivacionais. E a tristeza leva a esse aperto que dá no coração. Por que que muitos anos o coração foi considerado o local que tinha as emoções? Pelo aperto que dá quando você tá triste. Você já reparou que quando você tá triste, aperta aqui dentro. Fecha. Hoje a gente já sabe que as emoções estão no cérebro, não estão no coração. Mas imagina. A angústia vem do latim que quer dizer angor, que quer dizer aperto. Costuma extravasar em algum órgão do corpo. E ela sempre vem do cérebro. Isso aí é uma fenda sináptica que acontece no cérebro. E a tristeza, ela destrói a gente. Fisicamente, emocionalmente. E a gente tem que aprender a lidar com a tristeza. Na verdade, a gente tem que aprender a lidar com a ansiedade. A gente tem que aprender a lidar com a raiva. E a gente tem que aprender a lidar com a tristeza. E a gente tem que aprender a lidar com a tristeza. E a gente tem que aprender a lidar com a tristeza. E a gente tem que aprender a lidar com a tristeza. E a gente tem que aprender a lidar com a tristeza. Obrigado.